Então, posso te mostrar aqui como está ficando no Moçulmano? Pode. Referencial teórico, né? Ensino, educação, educação, pedagogia, tá? Referencial teórico, ensino. FA, escola, 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 agrícola, software, engenharia de software, certo? SGDB, banco de dados, modelagem, plataforma. Como isso daí, por exemplo, banco de dados, certo? Certo. Essa parte você vai poder fazer na metodologia. Ok. Porque você vai falar qual banco de dados você vai usar, as ferramentas que você vai usar. O banco de dados eu posso passar aqui para dentro da metodologia. E aí você vai colocar só como uma coisa lá dentro, não como um capítulo. Sim. Entendeu? Modelagem de dados. Inclusive, o banco de dados está dentro de modelagem de dados, né? Por que está abaixo? Deve ter sido algo que eu fosse como poder aqui. Tá. Essa modelagem aí que você quer falar, né? O ML, diagrama de classe, alguma coisa assim, né? Isso aí. Também poderia vir na metodologia. Você só colocaria como um item só. Plataforma de arquitetura web. Isso. Não precisa de nada disso, ó. Web, internet, não. Nada disso. Você pode fazer um capítulo. Tipos de plataforma, certo? Nesse plataforma de arquitetura aí, ó. E aí você passaria esse... Está vendo esse 1.9? Esse aqui. Esse 1.9 todos. Poderia... Você poderia matar ele. Só poderia ser assim. Tipos de plataforma e arquitetura web. E dentro dele, você ia falar da web, da intranet. Mataria esses... Mataria do 1.9 até 1.5. Do 1.9.5, entendeu? Então, tipo de plataforma e... Tipos de plataforma e arquitetura da web. Que é o que você está fazendo aí, ó. É só botar tipos. E aí você mata essa galera toda aí. Ok. Linguagem de marcação. Isso daí também na metodologia. Porque você vai falar qual a linguagem que você vai usar lá. Não precisa de ensinar linguagem de marcação nenhuma. Você só vai dizer, ó. Vai usar HTML, CSS. O HTML é isso. O CSS é aquilo. O que você pode colocar aí é a importância do HTML. Está vendo? Nem cabe. Não sei. Eu passarei para a metodologia e tiraria isso daí. Conversa com sua orientadora. Talvez ela ache boa ideia. Está isso que eu estou te falando. Ou seja, o CSS, PHP, passar para... Isso. Você vai passar lá para a metodologia. Nas ferramentas que você vai usar para desenvolver. E aí você vai falar um pouquinho delas. Por que você vai usar o PHP? Por que você vai usar o HTML? Entendeu? O que é, na verdade, cada um deles. E vai falar por que você vai usar. Então, no caso. Que nem eu vou usar o framework, o Laravel. Para fazer os... O meu é só auxiliar lá no meu back-end. Então, ou seja. Do meu HTML até a minha lib, que também vai ser o jQuery para o front-end. Eu jogo tudo isso para a metodologia. Isso. Isso aí vai matar. Porque você não precisa falar o que é e tal. Porque você vai falar na metodologia. Vai ter uma parte lá do monográfico. Vai falar assim. Quais as ferramentas que você usou? Instrumentos. E aí você vai ter que falar. E aí você vai caprichar lá. Você vai falar assim. Foi utilizado banco de dados. Postgre. Porque o Postgre, etc. E tal. Na web. PPP. Certo? Existem, além do Postgre. MySQL, etc. E tal. Foi escolhido o Postgre. Porque ela disse e disse disso. Aí você vai falar sobre as plataformas do web. Os instrumentos vão rodar nas plataformas da web. Internet. Intranet. Arquitetura. Aí fala por quê. Através do navegador. Para evitar questões de instalação em um PC. Ou servidor próprio. Para que seja o banco de dados distribuído. Etc. Entendeu? Em vários parágrafos, né? Dentro de um bloco. Sobre as suas ferramentas, tá? Ok. E aí você mata isso daí. Seu referencial teórico. Pode ser bem menor do que isso. Aí no caso também. Engenharia de software. Poderia ir para metodologia, certo? Engenharia de software? É. Cadê? Aqui. Não. Engenharia de software. Seria um referencial mesmo. Referencial mesmo. Ok. Não é instrumento. Ela é uma técnica que você está usando. Precisa dizer o que é. Por que que é importante. Entendeu? Tem que teorizar. SGBD. Então, o meu SGBD. Até minhas linguagens para desenvolver. Eu vou jogar tudo isso para metodologia. Exatamente. Só que isso não vai ser como capítulo. Você está entendendo? Vai ser parágrafos dentro da metodologia. Aí. Exatamente. Vai ter um bloco da metodologia que vai pedir um instrumento. Aí, Douglas. Então, no caso. Isso aqui tudo. Vai vir aqui para metodologia. Dentro da ferramenta de desenvolvimento. Certo? Quando você... Dentro da metodologia. Certo? Certo. Você está com o monografo aberto aí? Vou abrir aqui. Tenho. Você vai entrar no seu trabalho aí. E vai ter um capítulo metodologia. Entendeu? Não. Tá. Então, cria ali no maisinho. Provavelmente você deletou ele. Isso. Coloca aí. Bota essa básica aí, né? Se bem que o seu, né? Aí, vamos lá. Isso. Aí, coloca aí metodologia. Salva aí. Pode até arrastar ele mais lá para o meio, né? É, aí mesmo. Aí, vamos lá. Assistente de blocos. Então, deixa eu ver. Ó, aplicação dos procedimentos. Deixa eu ver. Ó, aplicação dos instrumentos. Aqui. Aplicação dos instrumentos escolhidos. Isso. Nesse aí, você vai ter que falar como e o que você fez. Tá vendo aí? Lá em cima, a primeira parágrafa. Nesse bloco, você vai contar como e o quê. Como você fez a pesquisa e o que você usou. Eu, no caso lá, para desenvolver o sistema diário escolar, utilizei PHP como linguagem de programação para o meu back-end, utilizei CSS, HTML para fazer a utilização das minhas páginas. É, eu utilizei, utilizei, você sabe que tem que usar na terceira pessoa. Você está falando como exemplo, né? Foi utilizado. Exato. E você vai dar um conceito também, rapidinho, por exemplo. PHP. O PHP é o quê? É uma linguagem. É uma linguagem dele, entendeu? E se você puder fazer uma citaçãozinha indireta, matou. E aí, vai para o próximo parágrafo, que é onde você vai falar o que você... E vai seguindo aquele roteirinho que você já criou. SGDB, o mais que o banco, a modelagem. Vai explicando aí todas as ferramentas. Infelizmente, a sua. É, gente. São muitas, né? Porque, geralmente, isso daí... São poucas ferramentas que as pessoas usam. As pessoas usam poucos, né? Mas, no seu caso, tem muito. Então, você vai ter que falar. Cada parágrafo, entendeu? Ok. Matou a dúvida? Matei. Ok. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.